Fala pessoal, chegou mais uma novidade, mais um lançamento da Condor aqui na nossa loja e agora esse Mop Spray com reservatório na base na verdade eu acho que na cidade nós somos o único que já chegou com essa novidade aqui então eu vou estar mostrando pra vocês aí eu vou fazer um vídeo posteriormente e depois mostrando detalhes desse Mop mas na verdade ele é bem parecido com o nosso Mop Spray da marca da Perfect Mop Spray da marca da Perfect com reservatório na base que a gente já tem um vídeo, mas depois a gente vai estar fazendo um vídeo mostrando detalhes desse Mop da marca da Condor, que é lançamento também agora na Condor muito legal ele, os detalhes dele, o vermelho dele também realça bastante esse Mop está sendo muito pedido esse Mop, por quê? por causa que ele vem com toda a peça, toda a estrutura dele mais resistente, mais forte e também ele toma menos espaço como o reservatório é na base, não é no cabo como os Mop Spray antigos então pra quem mora, principalmente em apartamento, ele toma muito pouco espaço então ele é bem legal, bem interessante você ter esse Mop Spray na sua casa e aí e aí e aí e aí